Olá, eu sou Ana Kruxheves, que trabalho há 13 anos com a venda de roupas de mesa e sou idealizadora do projeto Costurando com a Cata. Um curso voltado pra você que quer transformar a vida e a vida das pessoas que compram os seus produtos riscando, cortando e costurando roupas de mesa. Aqui nós vamos aprender a cortar tecidos para guardanapos, mas primeiro a gente vai fazer isso no papel. Tenham em mente, quando a gente começar a costurar o tecido na prática, tenham sempre em mente isso que eu vou ensinar aqui a vocês, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos uma tricoline com um metro e meio de largura. Aqui, você vai encontrar nessa tricoline esses fiapinhos laterais, chamados de aurelas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as aurelas desse tecido, dessa maneira. Preocupem-se, na hora de acertar o tecido, em acertar essas aurelas. Então, esse tecido aqui, ele vai estar sobre uma mesa, tá? E acertado pelas aurelas. Depois desse passo aqui, vocês vão colocar o tecido de vocês assim, sobre a mesa, nessa posição aqui. E vão encontrar essas aurelas, dessa maneira aqui. Lembrando que esse processo aqui é feito sobre a mesa. Pronto. Então, assim. Tá? Assim. Depois vocês vão dobrar esse tecido mais uma vez. Mais uma vez. Sempre alisando o tecido de vocês, pra que ele fique bem todo certinho. Pronto. Aqui, vocês vão notar, aqui nessa lateral aqui do tecido, que fica aberto, digamos assim. Vocês vão notar as imperfeições do tecido. Vocês vão notar que isso aqui não tá todo certinho aqui com o meu papel. Tá? Isso aqui vai estar incerto. Então, é aqui que a gente acerta o tecido, tendo como base a nossa tábua, a nossa base de corte. Tá bom? Então, aqui nosso tecido vai ser acertado. Então, nós vamos pegar, verificar aqui, qual a parte do tecido que está mais pra dentro. E vamos acertar esse tecido, tá? Então, nós vamos passar um risco aqui. Desse jeito. Então, o tecido tem que estar todo alinhado na base de corte, pra que a gente possa riscar e proceder ao corte. Então, fiz aqui um risco aqui, tá? Verifiquei aqui. Então, digamos que essa parte aqui do tecido seja a que esteja mais pra dentro, né? Mais enviesada. Então, aqui eu fiz o risco e vou cortar o meu tecido. Utilizando a tesoura, o cortador circular ou o cortador bananinha. Então, eu vou cortar. Vou virar aqui, tá, gente? Só pra que o corte saia certinho. Pronto. Tá aqui cortado o meu tecido. Então, vocês vão verificar que depois que vocês fizerem isso aqui, o tecido de vocês vai estar todo certinho. Então, isso aqui é acertar o tecido. Feito isso, nós vamos marcar aqui, ó, 50 centímetros. Ah, né? Eu marquei, eu perdi tanto do tecido que não deu pra marcar 50 centímetros. Então, você vai marcar 49 centímetros ou 48 centímetros. Então, isso aqui vai determinar a largura do guardanapo de vocês, tá? Então, vamos imaginar que eu só tinha ficado aqui com 48 centímetros de tecido, tá? Uma largura de 48 centímetros, porque eu perdi muito tecido aqui, tá? Então, vocês vão marcar agora daqui onde esse tecido tá certo pra cá 48 centímetros. Mas vocês vão fazer isso com o tecido assim, com essa dobra aqui. Então, vocês só vão desfazer uma dobra do tecido. Então, marcou daqui pra cá 48 centímetros. Deixa eu marcar aqui, tá? Então, marquei aqui, daqui pra cá, 48 centímetros. Tá bom? Bem, eu tenho aqui um tecido que está dobrado, tá? Se seus guardanapos vão ser 48 por 48, eu tenho que marcar daqui pra cá 24 centímetros. Quando eu desdobrar esse tecido, ele vai ficar com 48. 24 com 24, 48. Então, assim eu vou fazer. Então, eu vou marcar mais ou menos o risco aqui. Então, pronto. Marquei aqui 24 centímetros, tá? E daqui pra cá, quanto eu vou marcar? 48, porque o tecido aqui não está dobrado. Vamos lá. Isso aí você vai fazer com a régua ou com a fita métrica, eu prefiro fazer com a régua, tá? Na hora que a gente for pra prática, vocês vão ver. Pronto. Então, agora eu vou cortar essa lateral, isso aqui, isso aqui. Ai, Ana, eu preciso alfinetar meu tecido? Se você quiser, sim. Se você se sentir mais seguro, sim. Mas eu não vejo necessidade, tá bom? Então, vamos lá. Vou virar. Eu vou tentar cortar assim, utilizando aqui. Aliás, eu vou virar aqui, tá? Fica mais fácil pra mim. Então, olha só. Eu vou tirar aqui a lateral. Vou tirar logo esse primeiro aqui, onde eu marquei aqui, os 24 centímetros. Vou colocar aqui, daqui a pouco eu abro com vocês. Vou cortar esse aqui, onde eu marquei, 48 centímetros. Olha as orelas do tecido onde estão. Então, eu vou cortar aqui onde eu marquei. Pronto. Então, aqui eu tenho quatro guardanapos. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, onde o tecido estava dobrado, onde a gente fez a marcação de 24 centímetros. Quando eu abro, eu tenho mais dois guardanapos. Então, com um metro de tecido, a gente faz, consegue cortar seis guardanapos. Com relação à largura, depende do acerto que você fez no seu tecido. Mas, geralmente, 48, 49 ou 50 por 50. Tá certo, gente? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai cortar os tecidos na prática. Mas, vocês vão, primeiro, treinar aqui no papel. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima. Obrigado.